Porque a escrava tem que lavar, a escrava lava, a escrava trabalha, a escrava faz tudo Ai ai, ai gente o ano praticamente foi-se, agora quando você vai ver já vai ser outro ano e quando vê já vai ser outro ano e a gente vai ficando cada vez mais velha e não muda bosta nenhuma, gente graças a Deus esse ano agora a gente formou uma igreja, o pastor o André, trouxe um outro pastor de fora, bonitão, Ranieri se vê se ajeitar a biscatinha Cai namorando esse emo, gótico, Ranieri virou gótica, esse ano muita coisa aconteceu, Ranieri virou gótica, o Dickirson tentou voltar, papai não conseguiu, o Jairo quase arrumou um serviço não conseguiu, mas esse ano se Deus quiser, Deus proverá, Deus vai conseguir arrumar um serviço pra ele, eu fiz concurso do estado, passei de serviços gerais, mas também não sei se abandona a casa, que a hora que eu sumi dessa casa aqui eu quero só ver, como é que vai ser a nossa virada de ano, vendi bastante pão com frutas cristalizadas mataram a criança a Ranieri disse que vai pra praia passar com as amigas dela, o Jairo já disse que vai numa leitoada lá na Serra Galha, de periquito, que vai comer uns leitão lá, vai ficar eu com o Dickirson aqui em casa, a mãe vai vim aqui também passar com nós, comprei uma carcinha amarela e vou passar de carcinha branca, pelo menos eu quero paz nesse ano que vai vim, daí comprei um sutiã verde, que sutiã verde é dinheiro, e nós estamos precisando aqui, quer que em casa do engenguinha ajude nada o que que foi a realização da minha vida esse ano? foi vocês, foi vocês terem surgido na minha vida, quero que esse ano agora que tá entrando que entrou aí, seja igual, que a gente se conheça pessoalmente, e eu quero desejar um ano bom, um ano feliz pra vocês, eu não consegui arrumar o tanque, tô feliz, tô realizado, e outra coisa que eu falo, eu tô torcendo, sabe, tô torcendo, pra que as coisas me darem pra todo mundo, vai cuidar assim ó, valorize as pessoas que estão no seu lado pra sua família, abraça seu filho, o Dickirson queria que comprasse um leitão pra fazer assado pra ele aqui, eu tenho aquela cabeça congelada ainda do porco, faz três anos que fazia lentilha, o Dickirson vomitava toda a lentilha, já começava o ano destripando o mico, a Daniela não fica aqui, eu lembro antigamente, nós íamos tudo pra praça, tinha banda ao vivo, nós íamos tudo pra praça ver o som, hoje em dia tudo é mortança, é brigarado, hoje em dia compensa ficar na casa mesmo e ver a televisão, assistiu o pastor lá pregando, e é impressionante, e eu acho que eu fico pensando, o ano hoje em dia passa tão rápido, que parece que passa um mês assim, sabe, a gente vai ficando velho, antigamente a gente vivia 100 anos, hoje em dia a gente vive 50, o Rosano não passa nem cada dia mais rápido, e aí ó, não muda nada, agora aí nesse momento assim, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, quando daqui a pouco estão quebrando o pau, estão arrebentando tudo, os nossos dois aqui não podem se ver, os dois aqui ó, agora no final de ano, ai se abraça, ai meu irmão querido, eu te amo, daqui a pouco, estão se arrebentando, a menina quebrou os dentes do tio Cristo, esse dia aqui ó, eu não contei pra vocês, a Daniela deu um soco na boca do Cristo, tá sem esses dois dentro do lado aqui ó, tem que pagar empranta, não vou pagar empranta, já falei que não vou pagar empranta, ele que se vira esse ano trabalhar pra pagar empranta, tá só chupando carne, não consegue nem morder mais, pra você ver como é que vai ser o fim de ano deles, quero só ver, que vai pra praia, daqui a pouco volta a grávida essa diabo aí, BISCATINH! Desejo tudo de bom pra vocês, esses aqui, por mim que se suma da vila, por mim que se arrebentem tudo, feliz ano novo pra vocês, que os males dessa vida, vão simbora. E também tem que ser assim, feliz ano novo pra todo mundo, e fiz ano novo de Cristo, Daniela, Jairo, Jamarada! Fiz ano novo pra vocês também. Nossa que flor bonita! Amém.